Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, hoje um vídeo pedido, tá? Como podar seriguela ou seriguela, tá? Uma fruta muito gostosa. Está terminando a produção, tá pessoal? Nós não demos conta de consumir tudo, caiu muito para o chão, produziu muito, tá? Tem algumas murchas, acabando de murchar no pé, porque colhemos muita cerola, colhemos goiaba, ainda tem um resto no pé, muita goiaba, amora, cajamanga, tem laranja, coco para colher hoje, então não demos tempo. Essa semana colhemos duas cartas de banana, então não deu tempo. Então alguns ficaram, vocês vão ver que pegam umas frutas secas no pé, né? Galera, é o seguinte, a seriguela poda é diferente de outras frutíferas. Por quê, pessoal? Normalmente em outras frutíferas você limpa tudo quanto é galinho e deixa o galho principal grosso com aquelas ponteiras para produzir, né? Como laranjeira, tá? Laranjeira ou trans frutíferas. Só que essa aqui é diferente. O que que acontece? A seriguela, ela não produz nesses galhos grossos, pessoal. Galho grossão não produz. Ela produz nos fininhos que saem dos grossos. Então, o galho que você... Você pode retirar o excesso de galho, se você quiser. Mas os galhos grossos que você deixar, todos aqueles fininhos que saem dele, você tem que deixar os fininhos. Não pode limpar os fininhos, não. Porque ela produz nos galinhos finos, não é no galho grosso, tá bom? Então é o contrário das outras. Você tem que deixar os galinhos fininhos, que são os galhos de produção. Agora, essa poda aqui não é uma poda de produção que eu vou fazer, tá bom? Por isso que eu estou explicando como que poda a seriguela. A gente tem vídeo no canal, tá bom? Depois eu vou deixar para vocês aí. Mas o que que acontece? A nossa chaca é pequena. E nós fomos plantando, plantando, plantando. Então, tivemos que fazer uma distância menor. Algumas frutíferas crescem muito. Inclusive, a seriguela cresce muito e cresce rápido, tá? Vocês olhem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Por que que vai ser uma poda de redução. Olha a nossa divisa aqui, ó. Ela já está saindo lá para fora, certo? Segundo, ó. Ela já está... Olha, como está uma frutífera já grande, com os galhos grossos, né? A tesourinha de poda não dá conta. Ela não abre o suficiente, né? Aí eu trouxe esse alicate aqui. Esse serrote, que é próprio para poda, tá? Não é serrote de oba, de pd. Está vendo que ele é curvo? Ele é diferente. Os dentes, ele é curvo. Ele é próprio para isso. Primeiramente, eu vou usar, galerinha, o serrote. Porque, igual eu falei com vocês, não é para produção. No momento é para redução. Ela está crescendo demais. E ela vai dar sombra em outras frutíferas também, que o sol vem de lá, tá joia? Então, eu vou estar fazendo algumas serradas aí. E vocês podem acompanhar no vídeo aí, tá bom? Ó, primeiramente, vou pegar esses galhos que estão ficando altos demais, galera. Aqui, por exemplo, está saindo lá para o terreno do vizinho, né? Eu não vou tirar tudo, porque aqui eu tenho espaço. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir, pessoal. Eu vou vir nele aqui, ó. Depois eu cerro essa pontinha, que ele até caiu. Quando ele está muito longo, o bom é ter alguém para segurar a ponta. Está vendo aí, ó? Então, a gente vai reduzir o pé de seriguela, porque agora ele vai demorar um tempo para produzir, né? E assim, depois, ele vai se recompor, né, pessoal? Ó, vamos lá. Vamos para o lado de cá. Aqui, por exemplo, é uma passagem, né? Que eu quero manter. A gente passa aqui com muita coisa. Então, aqui eu quero reduzir. O que eu vou fazer? Eu vou vir cá atrás, pessoal, ó. Cá atrás no galho. Vocês vão ver como é que vai abrir um espaço aí, assim que eu fizer essa serrada. Aqui, ó. A madeira é mole demais, pessoal. Você serra uma pontinha, ela quebra o resto, tá? É... A seriguela tem uma madeira muito macia. É uma das mais macias que tem, tá? Então, é uma frutífera que, ó... Para me encerrar um galho grosso desse galho... Que eu encerrei, galera. É porque está de longe. Ele é dessa grossurona. Para me encerrar um galho desse de Goiabeira... Tem que fazer esforço. Aqui, não. Tá? É... Então, o que eu vou fazer? Vamos reduzir ela, né, pessoal? Vamos dar uma redução significativa nela. E, pessoal, antes de você fazer poda... Em frutífera... Você dá uma olhada se não tem ninho de passarinho. Porque, às vezes, mesmo que você não tire o ninho... O balançar... Passarinho filhote que não está na hora de sair... Ele pode se assustar e mexer e cair. Ovos, o ninho pode desmontar, né? E você pode tirar um galho, por exemplo... Que dava sombra no ninho, tá bom? Igual aqui, por exemplo, ó... Ó... Tem um ninho ali, tá bom? Mas eu já olhei... O ninhozinho não tem nada ali, tá bom? Eu já olhei o ninho, ó... É um ninho antigo, tá, galera? Não tem nada, então a gente pode... Pode estar tirando ele, tá bom? Vê se eu consigo... O ninho já está bem antigo aqui, hein? Tá vendo? Assim, pessoal, eu vou reduzindo. Olha como é que está abrindo espaço aqui, ó... Entendeu? Pode ser rá... Ele é muito macio, tá bom? E vai abrir espaço aqui... Vai abrir um clarão... Vai evitar dele ficar dando sombra... Nas outras frutíferas, né? Porque não é legal uma frutífera dar sombra na outra, né? Que ajuda a proliferar doença... Toda essa coisa... Pede fruta, galera... Tem que entrar sol no meio da copa... Tem que pegar sol... Então você deixa o frutífero crescer muito... Tem uma outra do lado... Às vezes o espaço não é grande... E aí uma vai dar sombra na outra... E aquela que está pegando muita sombra... Vai produzir menos... Ela vai... Isso facilita... É... A proliferação de pragas, né? Então não é legal... E uma praga passa para a outra... Esse que é o problema... Você tem uma frutífera... Que tem praga... A que está perto... Tem tudo para a praga passar para essa também... Né? Então não é legal... Você está aí... Você está... Ajudando... Aquilo que atrapalha... O seu pomar... Sua produção... Tá bom? Ó... Aqui ó... Eu já abri uma passagem... Vocês podem ver aqui ó... Ó o corredor para a gente trabalhar... Agora eu vou abaixar ela... Porque eu não gosto de pegar fruta alto... Eu tenho que ficar subindo em cadeira... A pessoa sobe em cadeira... A cadeira vira... A pessoa quebra... Bacia... Quebra a perna... Machuca... Né galera? Não é legal... E se você deixar crescer muito... Quanto mais está grande... Mais trabalho vai dar para você podar... Então... Não tenha dó... A ciriguela aceita a poda... E ela se recupera muito rápido da poda... Entendeu? Ela... Desenvolve... É... Rápido logo depois da poda... É... Ela... Se recupera bem rápido... Eu vou serrar esse galho grosso aqui ó... Ó... Serra aqui embaixo... A pele dela na parte de baixo... Porque antes da metade do galho que eu serrei... Ele já está quebrando... Para ele não descer descascando a planta toda... Ó... Está vendo aí? Olha como é que abriu... Um clarão... Ai Dnilson... Cortou muito... Galera... Nós estamos... Em pleno verão calor... Essa planta... Vai se recuperar... Muito rápido pessoal... Muito rápido... Então como eu falei com vocês... É uma poda... Radical que eu estou fazendo mesmo... Tá? É intencional... Não é a poda simplesmente produção... Porque... Falta de tempo hein galera... Eu deixei ela crescer demais... Então eu vou fazer uma poda de redução... Nela... Tá bom? Uma poda de redução... Que a seriguela... Ela aceita muito bem... Tá? A maioria das fortifas... Né? Ó... Aqui por exemplo... Tem lá para fora... O terreno vizinho... Né? Eu não quero que valha... Então eu vou dar uma reduzida aqui também... Dar uma reduzida aqui também... Daqui um tempo... Se você acompanha a gente... Você vai ver... Ela se recuperando bem... Se você não acompanha... Faça a seguir a gente... Aí galera... Tem quatro vídeos por semana... Tá bom? Então isso aqui... Como eu falei com vocês... Ó... Esse galho aqui... Ó... Tá brigando... Comprem um serrote bom... Comprem uma tesoura de poda boa... Não compra coisa ruim... Tá? Porque... Se você é pobre igual eu... Você vai ter que comprar duas vezes... Tá? Vai ter que comprar o ruim... E depois comprar o bom... Tô falando o que aconteceu comigo... Que no começo... Eu não tinha dinheiro para comprar uma tesourinha de poda... Comprei uma barata... Ó... Cuidado tá pessoal... Ó... Galera... Outra coisa... Quando você... Você vai tirar só o galho de baixo... Quando você for podar... Trabalhar com roça... Roçar... Capinar... Podar... Não deixa... Gente perto... Em volta... Conversando... Criança... Andando... Brincando... Porque você tá prestando atenção aqui... Aí você tá cerrando... Ferramenta... Escapa... Vem na criança... Ó... Um galho cai... Né... Criança assim... Você olha... Tá ali... Você vira para serrar... O galho cai... Ela tá embaixo do galho... Né... Então... Muito cuidado com ferramenta... Tá bom... Ó... Olha que redução... Então isso vai fazer... Com que a planta... Saia brotações novas... Se recupere... Vai aliviar a planta... Né... De tá mantendo... Todo... Esse monte de galho... Como ela vai ficar... Alguns meses agora... Sem produção... Aqui... A ceriguela aqui... Ó... Vou mostrar para vocês... Ó... Ó... É algumas poucas ali... Tá vendo... Pé... É uma fruta bem saborosa... Quando ela tá vermelhinha assim... Ela fica bem docinha... Né... Aqui também... Pessoal... Eu passo a roçadeira... Roçando baixinho... Então... Os galhos longos... Eu não consigo... Com a roçadeira lá embaixo... Não consigo limpar direito... Né... Então... Por isso que a gente tá fazendo... Essa... Essa poda... Mais radical mesmo... Tá... É intencional mesmo... Essa poda... E... Deixa eu cortar um pouquinho... Aqui em cima... Depois que cortou... Senão... Esse galho vai cair... Na cerca... Pesado... Pode até quebrar a cerca... Tá bom... Então assim... Não tenha dó... A planta agradece a poda... Porque você tá aliviando... Para ela... Vai sobrar mais... Mais alimento para ela... Mais nutrientes... Porque ela tá... Lutando para manter toda essa estrutura aqui... Tá bom... Esses galhos que dão muito embaixo... Aqui pessoal... Ó... Você pode tirar... Sabe por quê? Porque esses galhos vão atrapalhar você... Roçar o chão... Você atubar... Né... É... Vão atrapalhar... Então... É interessante esses galhos... Ela dá muito galho para baixo... Perto do chão... E é interessante você tá... Retirando toda essa galhada... Tá bom... Ó... Para bater sol no pezinho da planta... Frutífera pessoal... Gosta de sol... Tá... Toda frutífera precisa de sol... Ela ama sol... Então se você aliviar para ela... Bater sol nela... Ela vai... Agradecer... Ficando bonita... E dando fruto... Né... Ó... Já... Dei uma redução boa... Eu acho que eu vou reduzir no tamanho ali agora... Acho que eu vou... Vou entrar ali... Tá bom... Então... Tô fazendo essa poda agora... Por quê? Tá acabando a produção... Né... Não tem por que podar e perder a produção... Como que é um restinho só... Já tirando muito... Aqui ó... Vou serrá-la aqui... Tem um galho... Aí esse galho vai ganhar força... Esse galhinho do lado... Que tá crescendo aqui... Vai ganhar força... Vão sair vários galhinhos finos em volta... Que vão produzir... Tá... Então assim... É intencional... Essa poda que eu... Que eu tô fazendo... Tá bom... É uma poda... Radical... Tá bom... Porque eu já tinha que ter... Feito uma poda nela... Há muito tempo... E não fiz... Né... Só agora... Tô fazendo... Por enquanto... Galera... Ó... Tá nos trins... Tá... Esses galhos filhos dela... Quebra à toa... Puxou um pouquinho... Quebra... Ela tem a madeira muito macia... Tá bom... Então eu acho que por enquanto... Tá de bom tamanho... Eu quis mesmo... É reduzir o tamanho... Então agora... Ela não vai dar sombra... Na sortífica aqui do lado... Ela não tá competindo mais aqui... Ó... Vou mostrar pra vocês... Não tá brigando mais... Com o pé de laranja... Tá vendo aqui... Ó... Ó o espaço agora... Ó... Tá vendo... Não tá brigando... Com o pé de laranja... E ela vai começar a sair galho... Daqui uns dias... Aqui onde eu cortei... Em volta... Da onde eu cortei... Vai ser um monte de galinha... Aqui... Ali... Ali... E vai produzir no baixo... Eu vou pegar a fruta com a mão... Vai carregar de muita fruta... Pegar com a mão... Tem que ficar subindo lá em cima... Arriscado... Você sobe ali... Você cai no arame... Bate a barriga ali... O rosto... Machuca... Tá... Eu conheço um rapaz da região aqui... De 37 anos... Se não me engano... Que ele é caseiro num sítio... Ele subiu... Pessoal... Ele subiu... No pé de goiaba... Para pegar... Ele escorregou... Caiu com a barriga... Na ponta do morão... Assim... Da brauna... Estava ele e a filha dele... Entrou na barriga dele... A filha dele... Pequeno de uns 7, 8 anos... Saiu correndo até um sítio vizinho... Que era longe... Voltou... O pai já estava morto... Ele caiu... Se enfiou... Por que ele caiu? Ele encostou... Pessoal... Numa afiação... E tomou um choque... E tomou aquele susto... O choque não ia matar ele... Era um choque fraco... Mas ele caiu... Entendeu? Então acontece muito acidente... Esse negócio de ficar subindo... Em pé de fruta... Alto... Cai folha demais... Você não dá conta... Você não consegue pegar fruta... Às vezes é manga... A manga só cai... Quando ela está passando... Ela cai no chão e racha... E aí já vem a mosquitada... Entendeu? Aí chove... Quando é no outro dia de manhã... Cai o manga... Está aquele monte de manga... Apodrecendo... Mosquitada... Fedendo... Acaba que eu já vi muita gente... Falar... Cortei o pé de manga... Estava fazendo muita sujeira... Fedendo... Traindo mosca... Por que? Deixou o pé de manga virar um monstro... O pé de manga, gente... Não é da... 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 Da NASA... Tem que ir para o céu, não... Fruta tem que ficar aqui... O meu pé de manga cresceu um pouco mais... Eu vou podar para esses dias... Vou reduzir... Vou baixar... Faço isso todo ano... E carrega... Que nós não damos conta de manga... Tá? Não precisa ter pé de fruta... Gigante... Alto, não... Tá bom? Ó... Depois tem algumas coisinhas... Que eu vou olhar aqui... Às vezes algum galho... Direcionar algum... Né? Do jeito que eu quero... Mas ó... Basicamente é isso aí... Tá bom? Ó... Um pé de fruta... Estava imenso... Né? Ó... Agora... Ele vai sair... Eu cortei aqui... Vai sair um monte de galinho... Volta aqui... Aqui... Lá... Aqui... E eu vou colher fruta aqui... Ó... Na mão... Para que ficar subindo lá em cima... Com escada... É muito perigoso... Tá bom? Então essa foi uma poda de redução... Pé de seriguela... Ama poda... Aceita poda... Tá bom? Não deixa crescer demais... Aqui está uma bagunça... Olha aqui... Eu tirei metade do pé de fruta... Ó... Ó... Entendeu? E ele vai crescer... E vai se recuperar... Felizmente... Felizmente... Né pessoal? O sol saiu... Embaça a imagem... Eu tenho que botar a câmera aqui... Tá? Olha ali... Ó... Vou tirar esse aqui... Depois que limpar... Depois eu mostro para vocês aqui... Limpinho... Como que reduziu... Porque é tudo verde... É difícil até a gente entender... Né? Aqui e lá... Vai sair... Então... Pode o seu pomar... Terminando agora... Galera... Aqui... Normalmente você termina de podar... E faz uma adubação... Tá bom? Para sair coisa... Aí nós vamos fazer a adubação nele... Vou fazer a adubação dos outros frutíferes... Tá? Vamos por esses dias podar... Os dois pés de manga nosso... E um de acerola... O outro poder... A acerola tem... Se você quiser manter baixo... Tem que podar várias vezes no ano também... Porque nessa época... Entre outubro e março... O pé de acerola cresce assustadoramente... É questão de... Duas, três semanas... O troço já está lá no alto... Tá? Como é que você cola a acerola? Aí a acerola cai no chão... Já está apodrecendo... Contamina... Né? Então... Vamos estar limpando aqui... Mostrando para vocês... Como que ficou até melhor... Mais bonito... Pessoal... Aproveitei... Que esses galinhas que estão... Menos de setenta centímetros do chão... Eu cortei tudo... Por quê? Porque eles acabam atrapalhando a gente roçar... Né? Às vezes você vai abaixar... Pode vir do seu olho... Então assim... Tá vendo aí? Olha como é que ficou... Aquele pé de fruto imenso... E tal... Reduziu isso aqui... Tá bom? É... Eu dei uma limpada aqui... Só para vocês verem melhor... Mas eu vou voltar... Tudo isso aqui... Nós roçamos essa semana... Eu volto... Pomar não se rastela... Eu limpei aqui... Vou voltar essa matéria orgânica... Nós cortamos bem baixo... Com a roçadeira... Tá? Grama você tem que cortar... E rastelar em seguida... Porque senão eu mato seco... De cima vai abaixar o de baixo... Vai secar o de baixo... Mas... Pomar não se rastela... Tá bom? Vou rastelar um pouquinho... Só para vocês verem... É... Como que ficou... Senão eu sei que no vídeo... É difícil de entender... Tá vendo? Tirei os galhinhos finos... Que estavam muito... Saindo até da... Praticamente da terra... No chão... Agora pessoal... Ó... Isso aqui... Tá vendo? Esses galhos que eu cortei aqui... Vão sair aqui em volta... Vários galhinhos... Aqui... Ó... Lá... 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 Então vai sair galhos... Vários galhinhos finos... Ao redor ali... De onde eu cortei... E esses galhos vão dar fruta... E eu vou colher fruta aqui... Ó... Na mão... Aqui... Nada de ficar subindo em árvore... Tá bom? Então foi uma poda... Não é uma poda de produção... Mas vai acabar ajudando a produção... Né? Ela vai demorar uns... Um tempo pra produzir de novo... Então... Termina a produção... Mas é uma poda de redução... Tá bom? De redução... Sem contar que é uma frutífera... Que o galho quebra muito fácil... Se der uma ventania forte... Igual aqui... Tá em um lugar mais aberto... Ela pode vir a quebrar... E o prodígio é maior... Então aqui... Tá... Houve uma ventania... Minha cidade há um ano... Atrás... Nós fomos quatro dias sem luz... A cidade ficou sem água... Sem luz... Sem internet... Sem nada... Foi uma catástrofe... Porque até hoje... Não se recuperou um monte de coisa... E o que que acontece? Nossos pés de fruta... Só as bananeiras... Que algumas tombaram... Porque... Eu vou ter que replantar... Elas estão rasas... Tá bom? Que já estão muito bem plantadas... Então... As filhas vão vindo... Cada dia vão ficar mais rasas... Já comecei até o processo... Esse dia eu vou replantar... Vou mostrar para vocês no vídeo... Mas... Os meus pés de laranja... Ceriguera... Lacerola... Tá? É... Laranjeira... Tangerina... Limão... Nada quebrou... O pessoal quebrou... Foi árvore mesmo... Grossa... Arrancou a cobertura de dois postos de gasolina... Fez muito estrago... Tá bom? Mas por quê? Eu não deixo os pés de fruta... Cheio de folha demais... Né? Para dar resistência ao vento... Deixo eles baixos... Foi por isso que não destruiu... Teve tomar... Que praticamente foi todo destruído... Com essa ventania que teve... Então... Fica a dica para vocês... Olha como é que ela está grossona ali embaixo... Olha... Que está longe pessoal... Está vendo? Olha... Dei uma limpeza nela... O que acontece? Outra coisa que eu estava sentado com vocês... A... Ela... Nossa... Ela está dando tipo um ferroginho na casca... Está acontecendo com a goiabeira... Então tem um produto que pulveriza aí... Tá bom? E nós vamos estar podando a goiabeira... Está terminando a produção essa semana agora... A gente vai dar uma poda de redução também... Abrir claridade para ela... E aí vamos pulverizar ela... E essa aqui... Por quê? Olha quanta folha que saiu... Que eu não vou ter que pulverizar... Vou usar só esse pouquinho... Eu vou conseguir ter acesso a todas as folhas... Todos os galhos por cima e por baixo... Com produto... Porque daquele jeito não ia conseguir... Vou gastar pouco produto... Tá bom? Pouco produto aqui... E os galhos novos vão sair saudáveis... Então vou pulverizar ele aqui... Vou podar a goiabeira... Vou pulverizar a goiabeira... Então se você estiver precisando pulverizar alguma coisa... Porque a sua planta está com alguma... Infestação de alguma parazinha... Alguma coisa... Você poda primeiro... Reduz a galhada... Reduz a quantidade de folha... Entendeu? Você vai gastar bem menos produto... E a pulverização vai ficar mais eficiente... Aí você pulveriza e já adubo... Poda adubo e pulveriza... Tá? Porque aí vai ficar melhor a pulverização... Essa é a dica então... A gente vai estar pulverizando... Para que na próxima produção... Ela vim sem esses ferrojinhos na casca... Tá bom? Então agradeço quem ficou até o final... Quem tiver alguma dúvida... Pode perguntar aqui... Se você tiver alguma dúvida... Relacionada ao nosso nicho... Outro tipo de pergunta... Pode perguntar... Se você não tem pergunta nenhuma para fazer... Assim, entendeu? Deixa pelo menos um comentário e apoio... Eu quero fazer uma campanha... Para deixar muita... Quanto mais letra no comentário... O algoritmo pega... Tem de que o vídeo é relevante... E a gente está precisando espalhar... Esse tipo de canal... Que ensina pó da produção de alimento... A gente vai falar dos outros assuntos... Que está para acontecer no mundo... Na humanidade... Agora... Nas portas... Muita coisa... E quem tiver um pomar... Quem tiver uma horta... Vai sobressair... Vai se dar bem... Vai ajudar demais... Então... Produção de alimento... Alimento falta no mundo todo... Um terço do mundo... Mais de 2 bilhões e meio de pessoas... Não sabem o que vai comer hoje... A gente não entende isso... Porque mesmo sendo pobre... A gente mora num país... Que dá fruta em terreno baldio... Em barranco... Em pedra... Porque temos um clima bom... Temos uma terra fértil... Temos chuvas regulares... O ano todo... Boa parte do país... Então... Água à vontade... É a maior parte do país... Então... A gente às vezes não entende isso... Então a gente está fazendo um canal de utilidade pública... De produção de alimento... Combate a praga em palmar... De forma orgânica... Sem uso de agrotóxico... Tá bom? Então a gente quer que esse tipo de conteúdo cresça... Que isso faz bem para a humanidade... Tá bom? Deixa o seu comentário em apoio... Bem longo... Tá? Para ajudar o Gori... A espalhar o nosso vídeo... Para milhares e milhões de pessoas... Muda fora... Tá bom? Um abraço... Obrigado a você que ficou até o final... Deus abençoe grandemente a sua vida... A sua saúde... A sua família... Qualquer dúvida... Pergunta aqui... Fique todos com Deus... Fui!